Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo, galera! Hoje a gente vai começar o Project E porque a gente quer blocos, né? Blocos para construir, certo? E vamos fazer mais umas outras coisas, iniciar mais algumas outras coisas bem legais, certo? Vamos ver se a gente pega o nosso primeiro bicho hoje também, beleza galera? Então já deixa o like, já curte o vídeo aí, se inscreve no canal e é nóis! Bora jogar? Boa galera, como eu falei para vocês, vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso, né? Porque é muita coisa, cara! Bom, eu tenho orgulho de dizer, né? Que esse é o primeiro gameplay com PC novo, galera! Sim, olha lá! Oh, belezinha! Plaquinha do meu coração, coisinha linda de mamãe! De mamãe? De papai, pô! Beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que ajudou eu a comprar esse PC! Ajuntei grana durante um ano para comprar e consegui! Tem fotos lá no Instagram, lá para me seguir! Só seguir lá no Instagram, só pesquisar lá na Nerd House, certo? Aí vocês vão ver lá uma meia dúzia de foto lá! Bora jogar então! Não sei porque eu falei de novo o refrão, mas vambora! Hoje a gente vai mexer com vários mods, eu vou mostrar para vocês algumas coisas! No último vídeo, a gente pegou um item e eu mostrei, só que eu cortei! Na verdade eu falei, só que eu não mostrei! Esse aqui, galera, é um pet! Um pet de inventário! Ele é um pet que fica... Ele é um pet, um mascotezinho, que fica no seu inventário! E tem vários, tá? Tem vários! Eu não vou mostrar porque eu quero que seja surpresa quando a gente achar! E eu também quero se surpreender porque eu não sei o que eles fazem! Só que esse aqui, ele é passivo, tá? Ele come mushroom, né? Que é cogumelo, certo? E ele dá um efeito de bone meal, certo? Além disso, galera, ele coloca em balls vazios, ele preenche com mushroom steel também, se ele tiver carregado! Pode ver que tem uma barrinha aqui, ó! Você dá de comida para ele, tá? É, troca basicamente, troca cogumelo por bone meal! Omingyber, omingyber! Caramba! Vamos ver se ele consegue spawnar! 10%! Não, não spawnou! Não, não spawnou! Não, não spawnou! Não spawnou nada, só quebrou os ovos! Tá louco! Que isso! Tá, beleza! Entenderam? É assim que funciona! Tem vários pets e esse aqui é um deles! Então, é! Vamos lá! Ó, eu achei várias coisas! Tá? No meu balde! E eu quero mostrar para vocês! Primeira coisa, eu vou ter que levar uma água! Deixa eu levar essa água aqui, ó! Isso! Vou ter que buscar de novo outra água daqui a pouco! Eu fiz uma mina aqui, ó! Uma minazinha aqui! Certo! Beleza! Deixa eu ir para frente para cair! Rápido! Ih, que medo! Ui! Caraca, mano! Deixa eu pôr bem aqui, ó! Beleza! E a gente vai subir lá e pegar mais dois baldes! Eu vou tentar pegar uns obsidian aqui, ó! Vou fazer uma fonte de água infinita em algum lugar aqui! Que der, né? Aqui tá? Tá! Fazer uma fonte de água infinita! Pronto! Temos água infinita! Porque é o seguinte! Aqui eu sei que tem lava! Em algum lugar aqui tem lava! E a gente precisa de obsidian! Certo! Cadê a lava? Para não ser surpreendido, né? Para a gente conseguir sair! Se caso essa lava venha para cima de nós, mano! Vamos abrir aqui um lugarzinho! Tem que ser... Tem que cortar acima! Ah! Raposão! Olha o que tem aqui! Uma cavernas! Não, 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 não! 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 Eu vi alguma coisa explodindo lá! Quem foi? Quem foi? What the hell? O que tá acontecendo aqui? Por que tá saindo essa fumaça? Ai! Ai! Legal, mano! Mas eu não sabia, não! O que acontecia é isso! Ó! Vamos lá! Vamos jogar a água aqui! E já pegar de volta! Para acabar com essa gracinha aí! Pronto! Temos os obsidians! Agora a gente precisa só do Dima! Para conseguir tirar, né? E aí eu já vou mostrar para vocês que a gente tem Dima já! Deixa eu só! Eita, pega! Que zumbi feio! Nossa! Olha o Creeper! Olha o Creeper! Caraca! O que aconteceu com esse zumbi, velho? Deixa eu tampar ali! Não quero surpresas, não, né? Surprise! Motherfucker! Cadê o Creeper que tava ali? Puta vida, velho! Puta vida, velho! Maluco! Que desgraçado esse... Sniper, velho! Maldito! Que susto! Caraca, mano Eu tô tomando muito susto nesse jogo, velho Vamos ali Voltar pra cá Isso aqui foi tanto que eu minerei, tá, galera? Minerei aqui e ali, ó Longe pra caramba Às vezes eu vejo Coisa que eu não quero ver ali, não Ó, a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer É uma picareta De Dima Pra pegar obsidian, cadê? Aqui Certo? Depois que a gente pegar obsidian A gente vai ter que ir pro nether E lá no nether, a gente vai conseguir Vai conseguir não, vai pegar Glowstone Ah, galera, peguei aqui Quinze Ali tem lápis É lápis lazulho aquilo? Acho que é, velho Deixa eu fazer um negócio aqui, ó Oi, diamante no alto Agora que eu vi, velho Hehehe, boy Deixa eu jogar aqui agora Iluminar isso aqui, né? Porque senão aparece uma praguinha já, já Ilumination Ilumina... não sei Ó, ó, Dima Que beleza Que beleza, que beleza Pegar essa aqui Que aí a gente coloca na mesa já e já era A mesa prende e não precisa mais fazer Sempre em diamante perto da lava Vai sempre, 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 cara Aê, hehehe Consegui Boa Vamos lá Barrinho de ferro Fogo no pavio Já era Vamos lá buscar Glowstone e quartzo pegamos um lugar abertíssimo, velho esses blocos aqui vamos pegar, vamos levar eles esses blocos aqui, pode ser interessante deixa eu pegar um pouquinho de nether quartzo só um pouco, não precisa pegar muito bloco não, aqui tem, eu sei que aqui tem uns capetinha aqui, ó, quartzo nossa, tá travando ainda tá, é o que foi isso? o que foi isso? meu Deus não para de queimar aquele ali é novo, hein, galera eu não vou descer ali, não, porque eu tô achando que quebrar esse bloco aí, ele vai ele vai virar lava quebrar ele por cima, ó o barulho é glowstone é glowstone, pô é glowstone nossa, parecia outra coisa não parecia outra coisa eu tô vendo demais eu tô vendo demais, né, galera eu sou muito louco ele se spawnou, eu acho não aí, conseguimos aí, galera missão bem sucedida conseguimos beleza, 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 beleza ah, moleque agora sim, hein agora sim, mano a gente consegue o que a gente queria filósofo stone olha a baratona crédito, feio a maioria não gosta não, velho tá, pegar isso aqui fala estranho e vamos fazer a filósofo stone boa com a filósofo stone a gente vai fazer essa mesa aqui, ó olha, olha a flor magna magma magma jelly que da hora, né, velho é o mod plants das plantas as plantas e deixa eu ver aqui o negócio tem eu coloquei um mod que gera cabostone pra nós como é que faz hum nossa precisa de tudo isso aê transmutation table agora sim temos aqui itens para nos cara vou pôr esse aqui mas já vou tirar já temos agora tem MC esse aqui? tem esse aqui não obsidian eu coloquei já? não esse aqui, galera eu sei que é roubado esse mod, tá eu sei eu sei muito bem que é roubado esse mod eu sei mas, cara o que acontece é o seguinte a gente tem uma série de construção eu não vou ficar se matando pra minerar porque não precisa tá ligado o que a gente quer é construir então vamos construir, né a questão é a gente conseguir aqui, ó o Alchemic Chest é isso aqui nosso objetivo pra isso a gente precisa desse cara aqui desse cara aqui desse cara aqui a gente vai fazer o Condenser, galera o Condenser que é o que a gente precisa, tá ligado? vamos ver aí, ó é isso aí que eu quero exatamente isso aí eu não sei se eu expliquei pra vocês como é que funciona isso daqui, tá? eu sei que muita gente conhece né mas tem gente que não conhece então o que eu vou fazer eu vou explicar pra vocês essa mesa de transmutação é o item do mod Project E e ele qual o princípio desse mod? o princípio desse mod é troca equivalente tá? ele é ele é derivado do mod antigo mod que foi descontinuado chamado equivalente exchange que significa exatamente troca equivalente o que você vai fazer? por exemplo ó o Dirt ele tem um de EMC ele usa aquele aquela matéria ali aquele peso de matéria peso da matéria aquele valor de matéria aliás EMC seria o exchange Minecraft ou equivalente Minecraft uma coisa assim é a unidade de medida do bloco tá ligado? esse bloco ele tem um de EMC é como se ele tivesse uma grana uma como se fosse o valor de troca dele tá? ele tem um de EMC então eu coloco ele aqui e aí eu vou conseguir um de EMC aqui certo? a partir do momento que eu coloco o Rotten Flash o Rotten Flash tem 32 de EMC eu coloco o Rotten Flash aqui ele aprendeu que esse esse cara tem o Rotten Flash tem 32 de EMC ele aprende os itens ele sabe que qual como fazer qual item como se fosse uma impressora 3D então por exemplo eu quero um Rotten Flash mano eu quero um Rotten Flash então o Rotten Flash ele é 32 né? eu não vou ter 32 mas ó vamos trocar por Cubble um exemplo Cubble é o mesmo valor da DIRT tá vendo? a 1 EMC tá? eu quero o Rotten Flash então o que eu vou ter que fazer? eu vou ter que colocar 32 Cubble já coloquei uma Cubble né? vou colocar mais 31 e aí eu pego uma Rotten Flash é esse o sistema entendeu? aqui tem mais porque a gente colocou tudo isso de item mas é basicamente isso tá? é basicamente isso é uma troca equivalente eu te dou uma Rotten Flash você me dá 32 blocos de Cubble Stone que é o mesmo valor certo? qual que é a nossa ideia galera? a nossa ideia é todas as construções que a gente for fazer a gente deixar elas decoradinhas bonitinhas tá ligado? vocês tão vendo assim tipo eu peço um pouco de paciência pra vocês tá? que a gente tá começando a ganhar os recursos galera então eu peço um pouco que tenha paciência vamos lá galera aí a gente vai fazer as coisas vamos colocar esse vidro preto né? que é o vidro é o vidro temperado da frente do fogão né? temos aqui um fogãozinho colocar nessa parede aqui ó ó que bonitinho galera e ele queima mesmo ele faz comida mesmo ó lá ele vai comer as lula pra nós ó ele vai queimar as lula pra nós ele faz comida mesmo é um fogãozinho ó lá agora deixa eu ver se eu acho argila pra fazer as outras coisas beleza galera vamos fazer aqui as terracota a ideia é todas as construções que a gente for fazer galera fazer sempre bonita tá? tá vamos lá vamos fazer outro vamos fazer esse aqui ó esse aqui o que é esse aqui? sink? eu não sei o que é isso o que é isso? é uma pia? é uma pia? mas por que que tem esse peixe aqui? vem essa pia aqui eu posso pegar água? posso ah que legal é uma fonte de água infinita é uma pia mesmo cara esse cabinete aqui esse aqui não coloca embaixo não eu acho né? não ele é pra cima ele coloca em cima assim ó ele é um armarinho olha ó armarinho pra gente guardar as coisas guardar todos os alimentos tá ligado? todos os alimentos guardam os besouros ai mano não vou guardar besouro no armário não tô fora isso é louco a gente vai fazer também esse cara aqui esse cara aqui ele é igual aquele aquele do tinkers lá ele é feito pra gente colocar as coisas tá ligado? que nem ó ali ó pendurar tá vendo? pendurar os baldes a gente vai pendurar é lógico que a gente vai pendurar isso aí né galera a gente vai pendurar as coisas de cozinhar né mano que tem do pans tem um monte de ferramentinha aqui ó tá vendo? esse aí que a gente vai pendurar beleza galera vamos continuar fazendo aqui as paradinhas do cookie qual mais que falta ó deixa eu fazer essas duas falta a frigideira né a frigideira vai gastar todo nosso ferro véi é mas dá pra fazer frigideira não a geladeira véi se fizer duas se fizer duas vai um em cima da outra será? se fizer duas vamos ver como que fica que da hora véi que louco véi caraca maluco que da hora caraca que fera véi faz duas geladeiras mesmo vou colocar aqui ó porque aqui a gente vai colocar esse cara aqui o que falta? falta um baú vamos colocar esse cara aqui e esse cara esse cara aqui a gente vai colocar ele aqui será que ele é a tábua de cortar aí ó olha ó e ele tem um gabinetinho ainda e essa tábua de cortar aqui ainda serve pra cortar também não sei como que ela faz mas ela corta não lembro como a geladeirinha olha lá que bonitinha e esse cara de canto aqui ó esse aqui ele vai aqui no canto aqui ó que ele é de canto mesmo tá vendo? ó o formato dele e aqui continua as coisas tá ligado? beleza galera fizemos aqui a nossa cozinha ficou linda certo? a gente tem todas as coisas que precisa pra preparar com o livrão lá agora a gente vai esperar ficar de noite pra tentar pegar umas aranhas certo? então a gente vai ficar vai ficar por aqui o vídeo de hoje galera a gente começou a nossa cozinha aqui fez os negócios do project E e agora a gente vai começar a pegar os bichos tá? agora a gente vai finalmente começar o primeiro bicho que eu vou pegar eu não sei eu vou pegar o bicho que tiver aí no final vocês dão um nome pra ele e no outro vídeo eu venho e batizo tá? então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo tá? se gostaram galera deixa o gostei se inscreve no canal aí ó clica no like que é muito importante muito obrigado ao apoio de todo mundo galera essa série aqui eu demorei muito pra fazer porque eu planejei ela muito tá? e eu quero que seja uma das séries mais legais do canal beleza? vai vir muito vídeo legal muito vídeo bacana com participantes no futuro de Minecraft então se você gosta de Minecraft mostra o canal pra todos os seus amigos certo? e é nóis vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço valeu um grande abraço um grande abraço e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti